Seja muito bem-vindo ao curso de correção de odômetro. Fico muito feliz que você tenha dado mais um passo, e um passo muito importante para a sua carreira de reparador automotivo. Saiba que, com o que você vai aprender no curso, você estará expandindo ainda mais a sua caixa de ferramentas e, com certeza, os seus serviços prestados, o que vai influenciar diretamente no aumento do seu faturamento. Eu quero alinhar aqui com você as suas expectativas sobre o curso e lhe falar brevemente o conhecimento que você vai adquirir assim que você estudar. E, mais importante que isso, aplicar o conhecimento que eu vou lhe ensinar. É na hora da aplicação que você realmente vai aprender. Vai começar a ter as suas dúvidas e, então, nós já vamos falar como vai funcionar o nosso suporte para que você tire todas as suas dúvidas. Então, vamos lá. Primeiro, o curso é dividido por módulos e foi estruturado para que você siga a sequência que está aqui e consiga ir aplicando o passo a passo completo. Nós vamos ter aqui módulos voltados para Na aula, materiais de estudos, você encontra o e-book do curso com todos os painéis e materiais que você precisa para desenvolver o treinamento. Esse curso foi muito bem pensado para que você consiga ter êxito na aplicação e nos ajudaria muito assim que você finalizar cada aula, você deixasse a sua avaliação sobre a aula para validarmos o nosso método e melhorar ainda mais os nossos cursos, visando sempre a melhor experiência e o aprendizado de nossos alunos. Ficou com alguma dúvida sobre a aula? Você pode deixar sua dúvida abaixo da aula na caixa de comentários, que nós vamos responder o mais breve possível. Isso é importante para que, se demais alunos tiverem a mesma dúvida, já podem encontrar a resposta abaixo da aula mesmo. Quanto ao suporte, vai funcionar da seguinte forma. Nós temos o nosso grupo de alunos no WhatsApp. Se você não está participando do grupo ainda, acesse o link que vai estar aqui na aula de suporte e participe já. O suporte ocorre em três dias da semana, segunda, quarta e sexta, das 10 às 20 horas. E você me envia uma mensagem pelo número que uso como administrador do grupo, me passa o serviço que você vai precisar de suporte, nós agendamos o horário e eu vou lhe colocar temporariamente como administrador no grupo de suporte, pois o suporte todo ocorrerá no grupo mesmo. Para que assim fique tudo registrado por lá, para que todos os alunos tenham acesso a todos os suportes já realizados e possamos compartilhar o conhecimento ali, aplicado para todos. Vise o suporte sempre como a última opção a ser solicitada, pois é muito importante que você use a sua inteligência para que possa aprender com os estudos que estão no curso de forma aplicada. Vou deixar aqui um exemplo. Temos alguns alunos que, sabendo que existe o suporte para dar auxílios nas dificuldades e aprendizagem do conteúdo, acabam querendo usufruir do mesmo de forma desregrada, por não se organizar, por não separar tempo para estudar, ou até mesmo preguiça de aplicar. Buscam o suporte a fim de se isentar do compromisso de estudar as aulas teóricas e aplicar os ensinamentos das aulas práticas. Não existe atendimento imediato, e sim um atendimento com hora previamente agendados e planejados, juntamente com o instrutor do curso, levando em consideração o dia de suporte já mencionados anteriormente. Saiba que, assim que você finalizar os seus estudos, você vai poder gerar o seu certificado de conclusão do curso e estará apto para prestar serviços de correção de odômetro nos painéis de instrumentos, centrais de conforto e módulos de injeção eletrônica de modo geral. Mas lembre-se sempre de que o aprendizado depende de você estudar e aplicar o que estou lhe ensinando aqui nesse curso de forma sistemática e organizada. Coloque esse curso como prioridade, pratique com todo o seu desejo ardente e motivação para aprender o máximo de conteúdo aqui ensinado. O aprendizado só depende de você. Então é isso, até a próxima aula!